Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não, não se assustem, é exatamente o que vocês viram. Hoje a gente tem um tour completo pela Beleza na Web pra mostrar pra vocês. Lá vou eu checar se tem batom no dente, né gente? Isso aqui é um clássico. Eu fui até a loja física deles em São Paulo, vou passar o endereço tudo certinho pra vocês nesse vídeo. Então, bora lá que a gente tem um tour pra mostrar. Ah, e no final do vídeo eu vou mostrar todas as minhas comprinhas nessa loja. Bora! Chega de enrolações e vamos começar o nosso tour pela loja da Beleza na Web. Primeiro que a loja ficou muito bonita e eu achei que ficou muito fiel. A identidade da marca também. E eu vou falar pra vocês agora já no começo do vídeo que é uma das lojas de belezas mais completas que eu já fui. Sério, tem absolutamente de tudo e as melhores marcas. Então você encontra tudo da área de cabelo, as melhores marcas, até marcas mais baratinhas também. E você também encontra as melhores marcas de skincare. Então é como se fosse uma super farmácia junto. Eu vou deixar, inclusive, o endereço dessa loja certinho aqui no vídeo pra vocês. Então vocês conseguem visitar também se vocês forem em São Paulo ou estiverem passando por São Paulo, que foi o meu caso. Mas vou falar pra vocês que eu realmente me surpreendi. Achei muito completa a loja. Sério, uma das lojas de beleza mais completas aqui do Brasil, sem dúvidas. Espero que eles abram várias outras lojas. E olha, tem Sisley, tem Skincare da Dior, tem Maquiagem da Dior, tem Lancome também. Agora, esses esmaltes da OPI. Sério, vocês sabem que eu sou viciada em OPI. Eu sempre falo pra vocês. É uma das minhas marcas preferidas de esmaltes. E eu aproveitei que tinha meu Happy Dry, que é o meu preferido aí. Eu amo, amo esse top coat. Sério, o melhor que eu já usei na minha vida. Mas calma que eu já falo mais sobre ele pra vocês daqui a pouquinho. Aguentem aí. Mas sério, eu fiquei muito feliz, juro, de encontrar todos esses produtos. Basicamente, na entrada da loja, logo do lado esquerdo, você tem todos os produtos de maquiagem. Então, a área de maquiagem fica do lado esquerdo. Assim como os produtos de skincare da Lancome, Sisley e da Dior também. Todos ficam do lado esquerdo. Agora, por sinal, vou mostrar pra vocês os meus preferidos da Lancome. Eu amo esse demaquilante. Eu também amo o hidratante Hidrazen. Esse que eu tô mostrando pra vocês agora. E nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, todos eles estão em promoção no site da Lancome. Então, eu vou deixar o meu cupom de desconto, que ainda dá mais 20% de desconto em cima desse valor. Pra vocês conferirem. E vou deixar o link deles também na descrição do vídeo. Mas essa é basicamente a área de maquiagem. Bora, então, pro lado dos perfumes. Vamos caminhando pra lá. Outro ponto importante é que também tem todos os produtos da Oceane, da Mari Maria, da Bruna Tavares também. Agora, vamos mais pra esse lado da área de perfumes. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito ligada em preços de perfumes. Eu não costumo ficar trocando de perfume. Eu tenho meu perfume único. É ele que eu uso assim sempre, 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 sempre. Mas, eu tô mostrando pra vocês quais estavam disponíveis. Porque, afinal, o preço vocês conseguem conferir pelo site, que é exatamente o mesmo preço do site. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Eu vou mostrar, inclusive, mais pra frente pra vocês. E uma das coisas que mais me chamou atenção, que mais me deixou contente, que vocês me perguntam muito aqui nos comentários dos vídeos, é que tinha hidratei na loja física. Sério, primeira loja física que eu vou, que tem hidratei. Pra quem me acompanha aqui tem um tempo, eu já trabalho com eles tem uns dois anos, assim. Eu sou viciada nos produtos. Eu amo. Então, ver eles crescendo, ver eles em uma loja, assim, me faz muito feliz. Vocês não fazem ideia. Então, eu pirei quando eu descobri que tinha hidratei. E eu aproveitei pra gravar vários vídeos na loja. Então, eu gravei vários Reels, TikTok. Se você ainda não me segue por lá, é arroba marigizar. Então, corre me seguir pra você ver todos esses vídeos que eu vou postar por lá. dando muitas dicas de produtos. Como eu tenho o aplicativo da Baleza Na Web, eu consigo ver aqui, pegar o produto que eu quero e escanear. Porque o preço daqui é o mesmo preço do site, ó. R$165,90. Fora que a área de Kerastase aqui é muito completa. Toda essa área de cabelo, de modo geral, né? Vocês estão vendo. Tem todos os produtos. Eu vou falar pra vocês que daqui do Brasil é realmente uma das lojas mais completas que eu já fui. Eu vejo todos os produtos porque eu sempre aproveito pra gravar vários vídeos pra vocês. Então, eu olho meus preferidos. Tanto shampoo, condicionador, tratamento. Eu sempre olho. E sempre tem algum faltando. Então, foi a primeira loja que eu fui gravar e que tinha todos os produtos que eu queria mostrar pra vocês. Sério. Não sei se era porque a loja ainda era nova, tinha acabado de inaugurar. Como eu falei pra vocês, eu fui no segundo dia depois da inauguração. Mas, tinha de tudo. Sério, se você queria um produto de cabelo, vá pra essa loja. E o mais legal é o que eu falei, é que a loja tem o mesmo preço do site. Então, se antigamente você tinha que comprar, esperar o produto chegar na sua casa, você consegue comprar na própria loja. Foi o que eu fiz, tá, gente? Eu aproveitei. Ainda nesse dia que eu fui, tava com um cupom de desconto na loja, porque era a inauguração, era o lançamento. Então, eu tava com 10% de desconto em cima de todos esses produtos. Mas, eu só descobri isso porque eu perguntei. Então, não pode ter vergonha. Tem que perguntar mesmo. Tem muita, muita, muita marca de cabelo. E uma coisa legal também que eu achei, é que tem várias coisas em promoção. Então, por exemplo, um creme que tava R$70,00, tava saindo R$30,00 e pouco, porque ele tava naquela área de promoção. Acredito que provavelmente sejam produtos próximos ao vencimento, mas já é legal. Tô mostrando pra vocês também alguns dos meus produtinhos preferidos de cabelo aqui no vídeo. Então, todos esses que eu apareço assim, segurando, são alguns dos meus preferidos, os que eu mais uso realmente no meu dia a dia, e os que eu mais gosto. Um outro ponto bem legal é que tinha uma variedade imensa de Tangle Teasers. Sério, eu acho que foi um dos lugares de loja física que eu mais vi Tangle Teaser aqui no Brasil. Muitos produtos de cabelo de várias e várias e várias marcas. Como eu falei pra vocês, tinha até mesmo hidratei. E aí Tchau, tchau. Foi também uma das primeiras lojas que eu vi vários produtos travel size. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que próximo ao caixa tenham várias versões travel size dos melhores produtos pra você levar na viagem realmente. Porque quando a gente vai na mala de mão, você tem um limite de quantidade que é até 100ml. Então esses travel size são muito úteis. Eu fiquei muito feliz de encontrar eles aqui. Sério. Fora que tinha todos os produtos de skincare, como Biore, tinha os produtos da Adalabo que eu gosto muito também. Então realmente é um lugar bem completo. Pra quem ama beleza, você precisa ir conhecer essa loja. Sério. Então agora, bora pro caixa que a gente vai pagar. É um pouco diferente, você paga com o cadastro seu do site. Então você já tem um cadastro no site que você já comprou online e aí você usa ele na hora de pagar. Ah, também tinham todos os pincéis da Real Techniques, tá? Tô mostrando pra vocês porque realmente era bem completo de pincéis da Real Techniques. E todos os produtinhos de skincare da Estee Lauder. Então, vão gente. Corram pra essa loja assim que vocês tiverem a oportunidade. Mas, bora pagar pra gente poder ir pra casa pra eu conseguir mostrar todos os produtinhos que eu comprei pra vocês. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas. Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal pra várias outras dicas de beleza como essa. E vamos pra nossas comprinhas, gente. Bora começar então com... Ai, gente, eu amo isso aqui. Sério. Esse é o melhor extra brilho que eu já usei na minha vida. É o Happy Dry da OPI. Eu gostava muito do... Instant Dry, alguma coisa assim. Da Sally Hansen, um vermelhinho. Porém, problema número 1. Ele não vende no Brasil. Problema número 2. Ele seca muito rápido e você acaba perdendo um monte de extra brilho. O que não acontece tanto com esse daqui, tá, gente? Provavelmente o finalzinho dele você vai perder, sim. Mas, compensa. Compensa pelo tanto que ele cola o esmalte na unha. Pelo tanto que o esmalte continua com brilho, continua intacto. Ó, eu vou mostrar pra vocês o meu esmalte. Faz mais de uma semana que eu pintei e tô precisando pintar de novo, por sinal. Mas, ó, espera muito que foque e dê pra ver que não saiu as pontinhas, tá vendo? E ele ainda tá com brilho, como se fosse novo. Só que ele tá necessitando ser trocado. Então, eu comprei um Happy Drive pra minha mãe e um Happy Drive pra mim. Pra vocês verem o tanto que eu amo ele. Sério, a gente ama. A gente é fascinado, obcecado. Então, é o melhor top coat que eu recomendo pra vocês. E eu vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição do vídeo pra vocês também. Bora pro próximo produto. Eu vou contar pra vocês. Eu já tive duas dessa máscara. Essa aqui é a minha terceira. Vou dividir com a minha mãe. E a máscara Dark Oil da Sebastian. Eu quero falar pra vocês quanto que eu paguei, né? Pra vocês saberem. Esse extra brilho foi R$35,52. Cada extra brilho R$35,52. E a máscara foi R$116,91. Então, a máscara tava mais barato que na internet. Não era assim, tipo, uau, o maior desconto do mundo inteiro, sabe? Mas, tava mais barato do que eu encontrei na internet. Eu sempre pesquiso na hora, tá, gente? Eu nunca saio comprando as coisas. Eu gosto muito dessa máscara Dark Oil da Sebastian. Ela é muito boa, ó. Hum, e a fragrância dela é fantástica, sério. E aí, as nossas já tinham acabado, as duas que eu tive. Então, compramos essa daqui. Muito boa, muito boa mesmo. Inclusive, hoje eu vou gravar um vídeo de top 5 máscaras. E ela vai fazer parte desse top 5. Já fica o spoiler. Essa máscara foi R$116. E eu comprei uma coisa, gente, que eu amo muito, cês sabem. Acabei comprando. Um shampoo Gênesis, da Kerastase. Ele é simplesmente o melhor shampoo da estratosfera do mundo, da face da Terra. Sim, maravilhoso. Juro. Muito, muito, muito incrível. Ele não foi muito barato. Tipo, não era uma super promoção. Mas o meu tá acabando. Acho que dá pra usar uma ou duas vezes só. Eu comprei esse daqui porque, enfim, eu vou precisar dele pra levar uns projetinhos futuros aí. Que em breve eu vou contando pra vocês aqui no canal. Em mais ou menos um mês e meio, cês vão saber. E ele foi R$149,31. Não foi uma super promoção, tá? Eu acho que se você esperar, assim, na internet, talvez você ache por um preço melhor. Mas, sabe aquele momento que você tá naquela empolgação na loja, conhecendo e tal? Eu falei, meu Deus, quero. E então, ele é uma reposição, na verdade. Ai, gente, ele veio meio sujinho. Olha, ele veio meio sujinho de cabelo. Que estranho. Eu não abri na loja. Eu sempre abro, talvez eu não abri. Ó, ele veio meio sujinho de cabelo. Mas, vou limpar aqui. Ai, sério, gente. Esse perfume da linha Gênesis é fantástico, sério. Melhor fragrância do mundo. Mas, comprei esse daqui. Essas foram as minhas comprinhas. Esses quatro produtos. Eu tava com a minha sogra. Ela fez um monte de outras comprinhas, assim. Tava compensando bastante. E tinha uma área também de promoções. Então, nessa área de promoções, eu lembro que ela comprou, tipo, um creme que custava R$70,00 o preço normal. Ela pagou R$30,00, sabe? Então, bem legal. Não era tudo que tava na promoção, tá, gente? E nesse dia que eu fui, por que que saiu esse preço? A loja tinha acabado de inaugurar. Juro? Fiquei sabendo, já fui. E aí, ela tinha inaugurado um dia antes. Eu fui no segundo dia da inauguração. Então, tava com 10% de desconto pras compras. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a loja comigo. Eu amei a loja. Eu gosto muito da Beleza na Web. Eu compro muito. É uma loja super confiável. Como eu falei pra vocês no meu outro vídeo de dicas de onde comprar seus produtos de beleza. Se você compra vendido e entregue pela Beleza na Web, você pode descansar tranquilo. Porque é original. É verdadeiro produto. Eu sempre comprei lá e eu tenho absoluta certeza. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!